Deu meia noite mas também deu meio dia Na encruzilha de Maria Mulambo tava lá Firmar seu ponto é debaixo de uma figueira Seu ponto é firme ela não pode vacilar Deu meia noite mas também deu meio dia Na encruzilha de Maria Mulambo tava lá E firmar seu ponto debaixo de uma figueira Seu ponto é firme ela não pode vacilar E oi diga oi, a oi, a oi 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 Cemitério é praça linda mas ninguém quer passear Cemitério é praça linda mas ninguém quer passear Oi sete catatumba aberta e Maria Mulambo mora lá E sete catatumba aberta e Maria Mulambo mora lá E mora lá, mora lá, e Maria Mulambo mora lá Mora lá, mora lá, e Maria Mulambo mora lá A ré da homem cai e vem mulher Ela é a pombogira, a rainha do cabaré Mas ela é a pombogira, a rainha do cabaré Seu tranca a rua vem na frente pra dizer quem ela é É uma moça feiticeira, a rainha do cabaré Mas eu taquei fogo na encruza Só pra chamar a dona Maria Mas eu taquei fogo na encruza Só pra chamar a dona Maria Mas foi no cemitério que ela me respondeu Perguntou o que eu queria, moça, eu quero te ver Foi no cemitério que ela me respondeu Perguntou o que eu queria, moça, eu quero lhe ver Ela é Maria, ela é mulher Ela é Maria Mulambo, rainha de luz e fé Mas ela é rainha, ela é mulher Ela é Maria Mulambo, rainha do cabaré Ei, Laru, isso é o amor, jubá Isso é o amor, jubá Oi?